Música Bem meus irmãos, aqui é o caminho A gente vai visitar os irmãos Onde nós teremos uma escola Para crianças de 5 anos de idade Aqui nós já passamos por rios Passamos por lugares ponta-nossa aqui Tudo isso para poder fazer a obra do Senhor Aqui, às vezes o caminho é tão fácil Mas quem foi que disse que a obra do Senhor na área é fácil, né? Pegar a frente Este é o alpendre que nós fizemos O barracão que a gente fez aqui Vai ser uma sala de aula Nós vamos atender aqui pela manhã 30 crianças Através desse projeto aqui O projeto Igreja Educadora Certamente muitas vidas serão abençoadas E através da palavra de Deus Serão impactadas de modo positivo Agradecemos pelo desempenho Pelo apoio Pelos ofertantes e dizimistas Que sempre têm apoiado Para o nosso trabalho aqui Nesta comunidade A Pai do Senhor Agradecemos já Música Música Legenda Adriana Zanotto